Os brasileiros, em geral, têm a fama de esquecer e abandonar seus grandes heróis e grandes ídolos. Essa é uma postagem destinada aos mais jovens que não viveram aquilo que eu vou relatar. Vamos falar de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial, João Carlos de Oliveira. João do Pulo nasceu pobre e negro em 28 de maio de 1954. Órfão de mãe começou a trabalhar como lavador de carros aos 7 anos de idade. Em 1973, quebrou o recorde mundial do salto triplo júnior. Em 1975, nos Jogos Pan-Americanos, com apenas 21 anos, quebrou o recorde mundial deste mesmo salto, atingindo a incrível marca de 17 metros e 89 centímetros, 45 centímetros a mais do que o recorde anterior. Em 1980, em Moscou, durante as Olimpíadas, teve dois dos seus saltos anulados pelos fiscais russos, desonestamente favoráveis aos saltadores da casa. Os analistas internacionais relatam que ambos os saltos foram legais, sendo que um deles tinha ultrapassado a marca de 18 metros, que seria o novo recorde mundial, insuperável provavelmente até hoje. Aos 27 anos, ainda no auge da carreira, foi vítima de um motorista bêbado, que saindo de um posto na rodovia Anhanguera, entrou do lado errado da pista e se chocou de frente com o carro do João. Um ano depois, após muita luta, teve sua perna direita amputada, pondo fim a uma carreira brilhante. Seu recorde mundial só foi batido 10 anos depois, por Willy Banks, com 17 metros e 90, superando o de João em apenas 1 centímetro. João do Pulo morreu em 1999 devido a serrosa hepática e infecção generalizada. Passou os últimos anos de vida solitário, sofrendo de depressão, alcoolismo e com problemas financeiros. Chegou até a ser preso por não pagar pressão alimentícia para os seus dois filhos. Sua única fonte de renda era o soldo de segundo tenente reformado do exército. João, onde quer que você esteja, eu te respeito e te venero.